Antes de começar, teu salão sempre lindo. Parabéns, é verdade. Além do lugar lindo, gostoso, uma energia boa. Ah, obrigada. Eu sou super ligada nisso. Ah, tem que ser, né? E eu também. E a gente, Lari, quando vem pra cá, a gente vem pros tratamentos, né? Mas acaba que a gente cuida do cabelo e da alma. É. Cuida de tudo. Isso é o mais importante. Agora, eu tô muito contente com o trabalho que vem sendo feito até aqui. A terapia capilar que você propôs mudou meu cabelo, Lari. Ele encheu já. Aí, no princípio, falei, nossa, gente, será que eu adoro mais cabelo? Ele deu um volume, meu cabelo mudou muito. É, o cabelo... A proposta que eu tenho, a proposta que eu trabalho, desenvolvimento do fio, é a longo prazo, né? Então, a gente nunca pode esquecer isso. Eu preciso que você esteja aqui, semanalmente, pra gente fazer todo esse trabalho. de reposição de matéria pra essa fibra ir desenvolvendo, né? Contra a partida, a gente agora vai entrar com o Mega. Que você é uma especialista. Sim. Super famosa, por sinal. Isso. É a minha especialidade, né? Porém, com muito cuidado. E, claro, que eu vou te orientar, vou te ensinar. Você vai fazer todos os protocolos em casa. Vou montar um protocolo pra você em casa, associado aos tratamentos profundos aqui no salão. Então, no seu caso, a minha proposta pra você é um cabelo com movimento, né? Eu quero um cabelo com movimento aí pra você. E a minha proposta pra você é um cabelo mais elegante. Eu preciso trazer sutileza pra você e elegância. Sabe aquela mulher empoderada? Aquela mulher... Ai, amei! Amei, amei! Agora, ele tá com uma cor diferente. Sim, eu vou fazer toda a preparação desse cabelo. Eu preparo, eu vou encaixar, vou adaptar uma cor pra encaixar no seu cabelo. Maravilha! Você imagina isso? Que legal! Você precisa de luz no seu rosto, entendeu? Você precisa estar iluminada, tá? Tá? Então, deixa comigo que agora eu vou preparar esse cabelo. Vou preparar você, tá? Para receber esse cabelo maravilhoso. Vamos lá! Lelinha, e a sua cor está pronta! Já preparei a sua cor. E eu cheguei nesse resultado. E pra tirar dúvida de vocês como funciona a cor do cabelo, no caso da Lelinha, eu montei vários nuances pra ela, né? Eu tô trabalhando com três tipos de nuances no cabelo dela. Por quê? Eu preciso tentar deixar esse cabelo o mais imperceptível possível. Então, eu escolho algumas nuances, né? E vou trabalhar a cor do Mega. No caso dela, eu trabalhei. Aqui nós temos três nuances, né? Nesse cabelo dela. Você olha assim, ó. Você fala, nossa, não vai ficar. Mas quando a gente faz isso aqui, no cabelo dela, olha isso, gente. A mágica acontecendo. Olha isso. Eu consigo ter um cabelo imperceptível. Tá vendo? E eu já vou iniciar a sua colocação. Preparada pra ver seu resultado? Ansiosa. Muito ansiosa. Tome cabelão. Gente! Olha que cabelo lindo. Olha o movimento. A cor. Eu tô sem palavras. Só que tem um detalhe. Eu simplesmente só fiz a sua colocação. Agora, nós vamos fazer todo o trabalho de corte. Nesse caso, a proposta paralelinha pra esse cabelo é fazer um corte da mais naturalidade, né? A proposta dela não é ficar com aquele cabelão, ficou maravilhoso, claro, né, Lelinha? Até que daria pra ficar, mas não é essa a proposta. Então, eu vou fazer um corte bem trabalhado pra dar continuidade naquele cabelo dela. Vou deixar um pouquinho maior, porém eu vou trabalhar esse cabelo. E isso dá toda a diferença na colocação do Mega. O resultado me surpreendeu muito. Porque a gente tem aquele desejo do cabelo, aquele sonho, mas de verdade a gente nunca sabe de verdade como vai ficar, né? É uma sensação que a gente tem quando a gente vê um cabelo farto. Como é que seria tê-lo? E poder estar com esse cabelo foi impressionante. Eu te confesso que, além de muito feliz, muito contente, eu realmente fiquei mais surpresa. Eu imaginava que ia ficar bom, mas eu não imaginava que fosse tanto. Realmente, eu tô muito, muito feliz com o resultado. Larice, eu não tenho palavras pra descrever a minha sensação na hora que eu me vi pronta. E eu estou impressionada o quanto a gente não sente, assim. Não sente. Não sente um peso, não sente pegar nada na cabeça. Quer dizer, além de tudo, além da naturalidade do efeito, uma naturalidade também... No toque, né? No toque, maravilhoso. Bem, minha querida, e agora eu estarei aqui semanalmente? Sim, sim. Agora, detalhe, Lelinha. Não é só colocar o cabelo, tá? Agora que vem a parte mais importante. Nós já havíamos conversado. Você fechou comigo. Sim. Porque a parte principal, o cabelo não é nada. O cabelo é só a cerejinha do bolo. O cabelo, ele vai estar aí pra você passar esse período, esse processo de recuperação da sua fibra. Tá? Agora vem a parte importante. Você aqui, semanalmente, fazendo os tratamentos corretos e usando a linha Homeuse em casa. Essa linha de manutenção. Isso é o mais importante. E lógico, nesse um todo, fica tudo lindo. Porque você vai tratar do cabelo. Do seu cabelo com mega, vem tudo bonito. Fica tudo bonito. Amei. Amei, amei, amei. Amei o meu novo visual. Gostou. Agora, começar um novo ciclo. Exatamente.